Eu cresci nesse chão, e dele meus filhos vão cuidar. O agro é assim, passa de geração para geração. E cabe a nós a missão de apontar para eles o melhor caminho para a produção prosperar. E na Copercitrus Expo, eles encontram o todo. O maquinário, a semente, o melhor insumo e a melhor tecnologia. Afinal, o segredo está na dedicação de quem caminha do nosso lado. E caminhando com quem entende do negócio, fica fácil acertar. De 24 a 28 de julho, a gente tem uma casa para a gente se encontrar. Copercitrus Expo 2023. Venha para a casa do cooperado.